Olá pessoal, mais um vlog saindo da cozinha, vim olhar os foodtrucks, as delícias. Olha gente, batata recheada, estrogonofe, bolognese, delícia, muitas escolhas, são muitas escolhas, gente, vamos ver o que tem aqui, comida mexicana, tacos, quem gosta de tacos, tacos. Boa noite, sucos e mais sucos, sucos naturais, franguinho também. Ai gente, que delícia, costelinha, quem gosta de almôndega? Quem gosta de almôndega? Quem gosta de wafer? Delícia. Isso aqui é o que? Panqueca. Olha gente, que delícia. É panqueca, a bolognese? Essa é a bolognese, mas eu tenho outros sabores que tem. Tem muita gente que não tem. Olha gente, que delícia, ficaria satisfeita já com os pratinhos. Delícia. Difícil escolher. Tem de Nutella, gente. Olha aqui, gente, o meu vício. Sal, de sobremesas, waffles, belas. Olha aqui, olha. A gente faz com Nutella, morangos e sorvete de creme. Esse é o meu vício. E aí é Fugical. O que é esse Nutella aqui, amarelo, diferente? É só a embalagem? É o nome embalagem, que ela também não é assim agora. Porque amarelo eu não conhecia não. É, amarelo, tem a verde também, é a edição do Brasil. Panquetas. Delícia. Olha gente. Tá meio escurinho. Waifu com Nutella, morango e sorvete de creme. Esse tempinho aqui está ventando, parece que vai chover. Eu não experimentei ainda não. Será que é bom? É, né? É. Parece gostoso, gente. A Nutella. Tá um pouquinho escuro. Tá um pouquinho escuro. Olha o Nutella. Quem gosta de Nutella. Essa aqui é por que comenta, eu tenho ela. Pra cada envasador, eu só faço sem. Delícia. Tá um pouquinho escuro. Pode ser cotizado 30 reais, dois vezes. Cebolinhas empanadas. E essa aqui, costelinha com molho barbecue. Delícia. E a chuva está caindo. Delícia, gente. Lanche de fã de truque. Fã de truque também é cultura. Pra quem não quiser cozinhar. Muito bom. Muito bom. Essa costelinha está super aprovada. Tem muito molho. Muito bom. Muito molho mesmo. Tá chovendo muito. Delícia. Boa noite, gente. Vou ficando por aqui com essa delícia. Mais um vlog. Saindo da cozinha. Beijos. E assim ficou. Tchau.